Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher A minha vida é vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Eu era um vaqueiro pegador E só andava rodeado de mulher A minha vida é vaquejada e curtição Tinha uma pedra no lugar do coração Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu na estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Até que um dia levei um tiro certeiro Ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou Tô bem molinho, o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Na suíte do vaqueiro só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela é quem me derrubou Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, essa eu não troco por nada Segure Vamos, vamos chegar a gente Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira ao voar Daquem da minha pesada e chalama o cotó Dança de rosco lá e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira a gosto com a zon Quer forró, aperte o play, abamalha e solte o som Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos, hein, amor Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Porque a minha alegria é ver poeira ao voar Daquem da minha pesada e chalama o cotó Dança de rosco lá e toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira a gosto com a conca Quer forró, aperte o play, abamalha e solte o som Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Essa é o nome da cubonada Ei, 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 boiada Será um cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos Segure Pega só o limão que hoje a cachaça é bem Segure Essa aqui vai tocar muito na palha é dia, viu, Júnior Segure E esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Pare de uma vez que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele não gosta de você e não dá atenção Vem aqui deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer E esse nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Pare de uma vez que a gente tá junto Termina de uma vez com esse chifrudo Ele não gosta de você e não dá atenção E aqui deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo Eu mesmo vou dizer que esse nosso segredinho Ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E desculpe vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro E camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não dormi Minha filha me deixou desse jeito Boa noite, gente Isso é bom demais, viu? Essa é a casa que a Maragir precisava Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Pra me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Tá legal, tá bom? O som tá legal? Primeiro de luxo Nova administração é assim, viu? Casa cheia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me deu e jogou fora o pincel Segure! Pega só o limão que hoje a cachaça é minha Segure! Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoa o traje de maloqueiro Me perdoa o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem a hora da novela que a senhora gosta mais Sai três dias que eu não durmo direita Deixou o vaqueiro apaixonado Quando o vaqueiro se apaixona Tchau! Segure! Hoje eu não vou levar Dona Maria Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Segure! 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 Alô, dono do bar Cheguei pra beber Nós vamos beber Esse trio vai dar certo Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me brigar Desce mais uma cerveja Tá bebendo? Hoje não tem nada Não vai beber, não? Ah, vai Então vamos beber Começar a beber Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me desculpar na ousadia E você não atende Mas eu vi o mensagem Você visualiza E você não responde Fique machucar Fiquei machucando Fiquei machucando Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a vida do vaqueiro Alô, dono do bar Alô, dono do bar Puxa uma moda Hoje não tem saída E as cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende E você não atende Passa um mil mensagem E você visualiza E você não responde Se quer machucar Machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a vida do gordinho Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me brigar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saída As cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me brigar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pro raqueiro Alô, meu amigo Ramonca Conta a porta do chapéu Segure É o senhor Boteco Nova administração Segure Bora mais uma Ô, música boa da bichinha Isso é musicão Essa música eu tô com incrível Tão grande que essa música Eu não sei não Amor não é segredo Entre a gente O nosso termo é sempre Quem souber canta com vaqueiro Segure Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não fizesse no presente E não fizesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Eu preciso que você me faça Quero ver só essa menina cantando comigo Bora, bora, bora E era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber E era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Bora, Jorginho Bora, Jorginho Sei que poderia ter escolhido alguém menos complicado Se tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Eu preciso que você me faça Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame E era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame Pode chamar de gordinho mesmo De gordinho Meu gordinho, meu vaqueiro Vem pra cá pros braços Eu tô correndo Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Era assim que ela me chamava Era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer É mais difícil de ser É mais difícil de ser Que se paga Que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar Agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tá te espera Ela tá livre Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela lavou que a coisa estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Pensando bem Você se merece Sua história não vai acabar bem O que se faz é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Na notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Ela lavou que a coisa estava aqui Quando ele se falou da lingerie Eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Alô, Júnior CZ Bota pra tocar na pareidinha, menino Boa noite, gente Hoje a noite promete Júnior CZ tá por aqui também, né, Júnior? , gravando tudo ao vivo Isso é bom demais Meu amigo Ramon Calder O homem da bota, o homem do chapéu Isso é bom Fazer sucesso, turma não volta Forró Aqui é o livro do braço do forró Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Adorce o que for Estarei sempre a seu lado Seremos eternos amoras Eu te juro Vou viajar com você Dentro do meu pensamento Eu vou viver contigo Os melhores momentos Agora no presente futuro Quero viver com você Pro resto da minha vida Eu vou te abraçar Eu vou te abraçar com você Minhas amigas pedindo O amor que Deus odeia Ninguém vai separar Vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Eu vou te amar Eu sei que vou te amar Para sempre Eu sei que vou te amar Segura meu guitarra Segura meu guitarra Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como rei Ela fazia muitos planos Eu só cristali Junto ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou Eu não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém Eu me agarra cedo Cedo, 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 cedo Eu me agarra cedo Cedo, 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 cedo Eu me agarra cedo Cedo, 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 cedo Eu me agarra cedo Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Junto ao lado dela Eu não tinha onde ir Mas é doente que eu sou Esqueci de ajudar A era quando ela me ajudou Eu não quis me separar Ela também estava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Eu não tinha mais ninguém Eu me agarra cedo Cedo, 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 cedo Meu Deus e agar cedo Cedo, 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 cedo Meu Deus e agar cedo Cedo, 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 cedo Agar cedo, cedo, cedo O meu amigo Zezinho Cheira o coração, meu querido Segure Fala mais uma Beba mais, beba devagar menina Beba, beba mais Beba mais, beba mais Beba mais Beba mais Para meu vaqueiro, para meu vaqueiro Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear É independente e curta a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear É independente e curta a vida com o vaqueiro Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas jovena, faz preocupação Ela desce até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste ao som grave de um paredão Louquinha, mas jovena, faz situação Ela desce até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar, menina, beba Beba mais uh Uh Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear É independente, curta a vida com o gordinho Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer farrear É independente, curta a vida com o vaqueiro Ela não resiste um som grave de um paredão Louquinha, mas a mina A situação, ela desce até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste um som grave de um paredão Louquinha, mas a mina A situação Alô, meu amigo Vasco Beba no coração, meu vaqueiro Beba mais, beba devagar, menina Beba, beba devagar, menina Beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar, menina Beba, beba mais, beba devagar, menina Beba, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba mais Alô, resgüe, cheira o coração da fé Segure Segure